Jackson, senhorinho, aqui falando com vocês. Manuela, que é o nome. Somos, graças a Deus, hoje em dia. Manuela tá com quantos anos de Lise Imperial? 15 anos de Lise Imperial, deputante. 15 anos de Lise Imperial. No meu segundo ano, é um grande prazer estar podendo conduzir essa dama, estar podendo honrar e conduzir também, apresentar pra todos esse pavilhão. E esse ano é muito especial. Que em 2022, a gente, na minha estreia, aqui no Grupo de Acesso, a volta da Manuela João Coalins pra Sapucaí, a gente conseguiu tirar quantos? 40 pontos. 40 pontos. E é muito especial, muito importante a gente manter. A gente sabe que não é fácil, nosso trabalho tá sendo feito, a gente tá buscando, tá buscando ajuda, auxílio, tá estudando bastante. Tanto a coreografia do ano passado, quanto outras coreografias, outros elementos, outras coisas, pra garantir essa nota que a gente quer repetir com certeza. Agora deixa eu te perguntar. Enredo Madame Satã. Você com a sua bengalinha aí. Por acaso, você vai vir na ginga de Madame Satã? Algum passe secreto? Te vejo aqui, quer saber. Então, hoje é uma singela homenagem que eu faço não só a Madame Satã, não só a Zé Pilintra, mas como toda a linha de malandragem e tal. Com muito respeito. Claro que a gente tem que pedir permissão, né? E foi me concedida a permissão pra fazer essa singela homenagem na indumentária e na dança que vocês vão ver pra cá. Te vejo aqui, agradece. Bom ensaio, bom carnaval. E é isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.